Olá, amores! Muito bem-vindos! Esse é mais um Café com o Luca. Dei tomar café comigo e saber um pouquinho mais sobre autoconhecimento. E é isso aí. Ao longo do tempo, eu fui entendendo melhor que as minhas músicas tinham poder sobre o emocional das pessoas. Algo que eu não sabia. No começo da minha carreira, eu não tinha essa noção. E eu tenho algumas músicas que falam sobre autoconhecimento. Uma delas é Pelo Espelho. A outra é A Vida é Andar, Andar. Mas hoje eu queria citar... Essas músicas estão disponíveis no Spotify. Quem quiser ouvir, elas são incríveis. Eu amo, de paixão. Mas hoje eu queria citar uma música, além daquela música que a Dani Carlos lançou, Coisas Que Eu Sei, que eu acho incrível também. Ela descreve o universo paralelo, o universo dela, né? Assim, tipo... Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado. Ninguém sabe mexer na minha confusão. E nisso a gente pode estar falando da nossa confusão mental, emocional, do nosso mindset, né? Mas a música que eu quero falar hoje é sobre a música da Pitty, Equalize. Essa música... Eu vou equalizar você. Tenho certeza que vocês conhecem. É uma música incrível e eu acho que, assim, ela fala exatamente sobre o que eu quero falar hoje, que é... Desde a nossa infância, a gente foi equalizado. A gente saiu da nossa infância, da nossa escola, onde... Não sei se você sofreu bullying ou não, mas a gente saiu da nossa escola, a gente saiu da nossa infância marcados por um... A gente saiu equalizados com um mindset, sabe? Médio, grave e agudo. Então, eu saio da minha infância acreditando ou que eu posso ou que eu não posso. Ou que eu sou uma pessoa incrível ou que eu sou uma burra. Eu saio da minha infância acreditando que eu sou linda ou que eu não sou linda. E nunca você. E ninguém nunca vai me querer. Eu saio da minha infância com milhões de questões. E todas essas questões formam o que eu tô chamando de equalização. Eu tô equalizada pra isso. Então, se eu acho que eu sou uma burra, que nunca vou ser feliz, que nunca ninguém vai me querer, e que a vida pra mim sempre tudo vai dar errado. Eu tô equalizada. O meu mindset tá equalizado dessa forma, correto? E aí, tudo na minha vida vai acontecer baseado nisso. Tudo vai dar errado. Vão aparecer sempre situações onde eu vou me sentir burra, porque foi dessa forma que eu fui equalizada. E aí, o autoconhecimento te ajuda a se reequalizar. Você começa a entender que essas crenças foram jogadas na sua cabeça por pessoas, às vezes, ignorantes, às vezes, não por mal, mas por pessoas ali que acreditavam nisso, ou que achavam que estavam te ensinando. Porque antes bater num filho era corrigir, tinha que corrigir, tinha que ensinar. Quando a criança caiu, os pais normalmente diziam, bem feito, caiu, bem feito, é pra aprender. Tinha aquela coisa punitiva muito forte na nossa infância. E aí, a gente vem com o mindset, gente, todo errado. Todo o mindset negativo, o mindset de que... Sei lá, de que pessoas muito felizes é porque... Se você tá muito feliz, algo vai dar errado. E tudo isso precisa ser... Zera essa mesa. Você precisa zerar essa mesa de som. Eu tô falando disso porque é a minha linguagem, né? Dentro da música, essa é a linguagem que eu uso. Então, você precisa zerar essa mesa de som. E se reequalizar. Quem foi que falou que eu não posso? Quem foi que me fez acreditar que... Enfim, que eu sou feia ou que eu sou bonita? Quem fez isso? A quem você deu esse direito? Vocês conseguem entender? Então, reequalize-se. Reequalize-se. É muito importante isso que eu tô falando. Porque eu tô falando de frequência. Então, quando eu percebi que o meu normal era estar sempre triste, preocupada... Eu falei, gente, peraí. Tem alguma coisa que tá mal equalizada nessa equação. Não tá certo. Tem que ter algo aqui que tá errado. Porque o normal, eu vejo as pessoas tão felizes. Por que eu tô sempre... A minha constante é tristeza, é preocupação. Isso há muito tempo atrás, né, gente? Quando eu comecei a me tratar. E aí, eu entendi que o meu mindset tava totalmente errado. E aí, eu comecei a desconstruir crenças erradas e a colocar no lugar delas as crenças corretas. Então, quando uma pessoa, uma mulher, ou um homem, ou enfim... Quando uma pessoa decide se reequalizar, quando ela se acerta, o som fica perfeito. Tudo começa a fluir na vida dela. Tudo. É incrível. Acredite nisso que eu tô falando pra você. Porque é incrível. Comece a ver dentro de você o que precisa ser equalizado de novo. Porque o som fora do normal, ele começa a apitar. Vocês já ouviram aquele apito? E é muito chato aquele apito. Né? Então, se você hoje é uma pessoa carente, procure entender o que que te deixou assim. Quais foram as crenças que foram passadas? Tem tanta crença, né? Você tem que casar pra ser feliz. Mulher não pode isso. Homem não pode aquilo. Ou tá muito bom pra ser verdade. Alegria de pobre dura pouco. Tudo isso a gente ouviu desde a nossa infância. Então, vamos lá, gente. Faça uma listinha e comece a se reequalizar. Essa é a minha dica de hoje do Café com o Luca. Fiquem com Deus. Amo vocês. Muito amor. Comecem a vibrar amor e trazer paz pro mundo. Beijo. Tchau. Tchau.